Música O inglês Jason Button e a atriz Débora Nascimento fizeram uma intervenção no Boteco São Bento em Itaim nesta quinta-feira. Na ocasião, a dupla anunciou a maior doação de corridas de táxis já feita no mundo, um milhão de quilômetros doados pela John Walker, disponível para a população de São Paulo, Santos, Recife e Brasília. A doação recorde será realizada por meio da APP 99 Táxis nas noites de sexta e sábado das 21h às 4h da manhã para maiores de idade. Para utilizar os quilômetros, o interessado deve baixar gratuitamente o aplicativo em seu smartphone. A quilometragem estará disponível para maiores de idade. Cada cidadão poderá usar o serviço uma vez por noite na hora de voltar para casa. O benefício não requer uso de código ou cupom. O Velocidade esteve presente ao evento e mostra para você imagens de como foi essa ação com o piloto Jason Button, campeão do mundo de 2009 da Fórmula 1. Música Música